Temos mais opções aí para serem discutidas depois que a gente viu aí o Fazer Logoff. Vamos falar agora do bloquear. Primeiro, entender a teoria dessa outra opção que está também lá como ação do botão de energia. O que faz o bloquear? Ele bloqueia temporariamente a sessão do usuário atual. Então, se o usuário atual quer sair e tomar um cafezinho, por exemplo, pode, porque o bloquear serve para bloquear temporariamente a sessão desse usuário para que ninguém fique mexendo lá nas suas coisas. Aí a tela entra em estado de bloqueio. Ele vai lá e toma o seu cafezinho, a tela lá do computador está em estado de bloqueio. Se alguém chegar ali no escritório, no computador dele, não vai conseguir mexer nas coisas dele, porque a sua sessão de usuário está bloqueada. Aí quando ele voltar desse cafezinho, ele vai lá, digita a sua senha e desbloqueia a sua sessão de usuário atual. Então, o bloquear serve para bloquear temporariamente a sessão do usuário atual. Vamos observar isso na prática também. Tem lá a mesma janela de antes, né? Bloco de notas abertas. Está aí a minha área de trabalho, o usuário Rodrigo. Se agora eu clicar na opção bloquear, olha o que acontece. Aparece também a tela de logon. Vamos ampliar aqui para que você possa enxergar melhor. E olha só o que aparece agora aí na minha tela de logon. Dá uma olhadinha nessa imagem. Aparece escrito assim, Rodrigo bloqueado. Não está aparecendo o Rodrigo, sessão iniciada, ou simplesmente o Rodrigo está dizendo, Rodrigo bloqueado em espaço para a minha senha. Porque agora a minha sessão de usuário atual está bloqueada. Basta o Rodrigo voltar, digitar a sua senha, e aí ele desbloqueia a sua sessão e volta a acessar aquela janela daquele programa, bloco de notas, que estará aberta na sua área de trabalho. Portanto, o bloquear, ele também não vai finalizar a sessão de usuário atual. Ele não vai fechar as minhas janelas dos meus programas abertos na área de trabalho. Não. Mas vai bloquear temporariamente o uso. Isso quer dizer que agora ninguém pode acessar lá os meus arquivos, as minhas janelas, os meus programas, porque a minha sessão de usuário não está aberta, está bloqueada. Se eu voltar, como eu disse, daquele cafezinho, eu digito a minha senha e acesso o sistema novamente, porque bloquear bloqueia temporariamente a sessão do usuário atual, como está descrito ali. Rodrigo bloqueado, certo? Mas observa que aqui no bloquear também aparece o botão trocar usuário. Isso por quê? Por alguma razão, se o Rodrigo não voltar, imagina, o Rodrigo saiu, foi tomar o cafezinho e não voltou. E chegou um outro usuário agora aqui que precisa usar o sistema. Ele não vai acessar a sessão do usuário Rodrigo, porque essa está bloqueada e só o Rodrigo com a senha dele que acessa. Perfeito? Mas ele quer usar o sistema com a senha dele, desse outro usuário. Então ele clica aqui no botão trocar usuário, escolhe o nome do usuário dele e acessa o sistema lá com os dados dele. Então mesmo através do recurso bloquear, que bloqueia temporariamente a sessão do usuário atual, também é possível clicar em trocar usuário para acessar o nome de um outro usuário e entrar com a sua sessão de trabalho. Então podemos também usar o recurso trocar usuário através da tela do bloquear que nós acabamos de visualizar ali. Ok? Bem... Tchau!